Os sonhos se realizam quando se tem fé A emoção de um sonho de conquistas e vitórias Tudo pode acontecer A beleza de um sorriso A coragem que faz vencer Desafios que com a força de uma equipe A união que nos faz crescer Muito trabalho feito com o esforço Dedicados a vocês Em homenagem aos heróis Deste esporte de superação de limites Os melhores momentos estão todos eternizados Muito trabalho com brilhantismo Com os grandes profissionais Emoção e imagens que serão guardadas Em nossos corações Para o Rodeio Brasil Que a família do Rodeio Vem aqui agradecer Parabéns a todos os profissionais Do Rodeio Brasileiro E aos organizadores Por essa grande festa Aos calcões pelas lindas Voltar e superando os desafios É um sonho realizado Com fé em Deus e com amor A Pró-Rodeio Brasileiro A Pró-Rodeio Brasil Parabéns a essa cidade Que com amor nos acolheu Obrigado por fazer parte Desta festa de campeões A Pró-Rodeio Brasil O Rodeio Brasil O Rodeio Brasil O Rodeio Brasil A Pró-Rodeio 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 Brasil A Pró-Rode Brasil A Pró-Rode Brasil A Pró-Rode Brasil